Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Crescer no Campo e no vídeo de hoje eu quero falar como conservar a espiga do milho verde in natura por 15, 20 dias ou mais sem estragar depois de colhido. Essa técnica que vai, que levei anos para aprimorar ela. E já existe a conserva do milho através do congelamento, através do cozimento, mas essa técnica que eu vou mostrar para você hoje é incrível, porque você vai conservar o milho in natura, a espiga do milho verde, por 20 dias ou mais. Você pode fazer a tua pamonha 20 dias depois que você colheu o seu milho, dizendo que o milho é a mesma coisa que colhido na da hora. Eu vou mostrar para você. Você que quer aprender uma técnica nova de conservar a espiga do milho, fica comigo neste vídeo e assista ele inteiro para você ver que coisa maravilhosa. Eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e este é o canal Crescer no Campo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, compartilhe seu vídeo. Eu quero pedir algo para você, né? Toque no sininho, dá um like aí, que é muito bom, que o YouTube vai fazer com que outras pessoas possam assistir esse vídeo. E vamos de vídeo, pessoal. Eu quero falar para você que o milho, o milho acabou de chegar, está na carreta ali, ó. Vamos lá que eu vou buscar um pouco de milho para você ver. Isso foi um milho. chegando, ele vem direto da roça, então o milho chegando a gente vai abrir a sacaria já para ele tomar ar, para o ar se circular no meio dele. Eu vou falar para você assim, quando o milho chega, quando você colhe o seu milho, chegou na sua casa, ele vai chegar o milho, como diz, o milho sujo, do jeito que sai da roça, sai com essa folha, sai com os cabelos, então o que a gente faz quando o milho chega aqui em casa? Primeiro eu coloco ele dentro do carrinho, para a gente não precisar trabalhar muito agachado, assim favorece para a gente trabalhar um pouquinho mais em pé, mais tranquilo, e aí o que a gente faz na hora que o milho chega? Tira o cabelo, tira, dá uma limpada nele, e vai colocando dentro de uma caixa, olha aí, isso aqui a gente tira tudo, ó, tá vendo, ó, 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 dessa forma a gente faz, olha aqui, se for uma época de muita chuva, acontece do milho chegar aqui, muito sujo, sujo de terra, porque normalmente, em roças muito grandes, onde a plantação do milho verde é muito, né, é bastante milho, e o pessoal colhe o milho e acaba jogando até no chão, então acaba sujando, a gente joga água, a gente lava, faz isso aqui, ó, já tem um balde d'água, a gente lava esse barro que tem na espiga do milho, isso se tiver sujo, hoje não tá sujo, ele tá o normal dele, então a gente limpa, espiga por espiga, olha aí que beleza, ó, fica o milho limpinho, Então a gente faz isso em todo o milho, tá bom, o que que eu vou falar pra você agora? Então tá pronto o milho, tá limpinho, bacaninha, eu vou levar pro freezer, Pessoal, agora vem a técnica mais legal, o que que eu vou falar pra você? Você vai, vamos ver se a gente consegue focar aqui dentro, você vai colocar o milho, tudo assim, ó, Aí pessoal, dessa forma, você vai colocar um pouco de milho, Ligado o freezer, pessoal, aí vem a questão agora, Esse aqui é um freezer, aonde ele faz o trabalho de geladeira e de congelamento, Na conserva do milho, ele não pode congelar, tá bom? Não pode, ele tem que estar numa temperatura, aonde ele vai funcionar como uma geladeira, Você vai conservar o milho verde in natura dentro do freezer, ou que seja dentro de uma geladeira, Mas de forma que ele não congele, se ele congelar, eu falo pra você que você perde, Não pode, porque depois na hora de ralar, na hora de limpar, ele vai ficar mole, 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 E você não vai conseguir fazer a pamonha, né? Então, da forma que eu tô ensinando pra você, é você largar o teu freezer na posição de só gelar, Como se fosse uma geladeira, pessoal, então, você vai colocando o milho, De jeito que ele, o pé dele aqui, ó, fica na parede, Você nunca põe ele assim, ó, a ponta pra cá, você sempre põe ele aqui, ó, tá bom? Igual eu coloquei aqui, ó, ó, tudo com a bundinha dele, né, o pé dele, na parede do freezer. Pessoal, cada dois dias, depois de cheio, depois de tudo pronto, Você vai jogar uns dois litros de água. O segredo tá no milho, está úmido, a palha úmida, o tempo todo. Então, você acabou de encher, tá beleza? Pôs o freezer na posição só de gelar, ele se torna uma geladeira. Você pode guardar teu milho na geladeira, no freezer, mas dessa forma que eu tô falando pra você. Só no gelar, tá bom? E aí, cada dois dias, você vai pegar dois litros de água e jogar por cima desse milho. Vai molhar o milho, pra deixar ele sempre verdinho, sempre fresquinho. Ele não pode secar, porque senão a folha, ela vai murchando, ela vai secando e isso não é bom. E você conserva o milho dentro da geladeira por 15 dias, por 20 dias. Quando você for usar esse milho, daqui 15 dias, daqui 20 dias, o milho tá perfeito. O milho tá do mesmo jeito que você trouxe da roça. Então, é uma técnica que foi difícil até da gente aprimorar ela. Por quê? Porque a gente deixava o freezer numa posição de congelamento, congelava o milho, perdia. Afastava, né? Deixava um pouquinho menos congelante, congelava algumas espigas, perdia aquele milho. Algumas não perdia, outras perdia. Mas eu falo pra você que demorou mais de ano pra gente pegar a técnica, aprimorar essa técnica pra ficar boa. Então, essa dica, esse passo a passo que eu tô deixando nesse vídeo, é pra você não errar. Eu já errei por você. O erro que tinha que ter feito, já aconteceu comigo. Então, o que eu estou passando pra você, é aquilo que eu faço hoje. É aquilo que tá dando certo. Se você assistir esse vídeo inteiro, se você colocar essa técnica certinho, você tem o milho, depois de 15 dias de colhido, em perfeito estado. Tá bom, pessoal? Pessoal, esse freezer aqui é de 500 e poucos litros. Ele cabe em 9 sacos de milho aqui dentro. Ou 9 caixas de milho verde. Cada caixa, cada saco, tem 60 espigas. Então, 60 espigas vezes 9, 10 sacos, vai dar uma média de 500, 50, 600 espigas aqui dentro. Você nunca enche ele de uma vez. Por exemplo, o milho chegou, você não vai pôr todo o milho de uma vez só. O freezer vai estar ligado, o freezer vai estar gelado, né? O que você faz? Você joga uns 3 sacos aqui dentro. Olha aqui, já fiz isso hoje. 3 sacos, bem bonitinho, todas as pontinhas do milho pra dentro, né? Olha aí, dessa forma, pessoal. Faz assim que você não perde. Então tá, faz assim até gelar. Você vai largar umas 4 horas o freezer ligado com 3 sacos de milho dentro. Depois que gelar aqueles 3 sacos, aí que você vai pôr mais milho. Então você vai enchendo o freezer aos poucos. Mesmo que for na geladeira, vai colocando aos poucos. Por quê? Porque o freezer não consegue gelar tudo de uma vez. Então você vai pôr em camadas, ele vai gelando. Dali 3, 4 horas, você põe mais um pouco. Dali 3, 4 horas, você põe mais um pouco até encher. Pra não ter problema de não gelar bem as espigas de baixo. Então em camadas, vai gelando de jeito que vai gelar tudo por completo. E aí, você vai fazer, jogar água pra conservar as espigas úmidas. As palhas úmidas. Não é o milho o grão úmido, não. Porque o milho, o grão, ele tá protegido pelas palhas. Né? O grão tá protegido pela palha. Então não tem problema o grão. Você joga um pouquinho de água por cima, pra proteger a palha. Pra palha não ficar enrugada. A palha não ficar amarela. A palha não ficar feia. Porque você vai usar a palha pra fazer pamonhas. Então é um conservamento do milho e a palha. Então cada 2 dias, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Olha, pessoal. A base de 2, 3 litros de água. Beleza. Pessoal, uma dica muito importante. Uma dica muito importante. Olha aqui. Já tá caindo água aqui, ó. Esse botão, na hora de jogar água, ele tem que tá aberto. Esse buraquinho aqui, ó. Não pode ficar água dentro do freezer. Então você joga água gelada, pra conservar a palha. E abre esse ladrãozinho aqui. Esse buraquinho vai ficar aberto pra escorrer a água. Depois que escorreu a água, aí você pode fechar aquela tampinha. Tá bom? Então, aí a cada 2 dias, você volta aqui e joga de novo. Mais 2 litros, 3 litros de água gelada. Porque aí vai conservar a palha e você vai ter o milho verde, né? Depois de 15, 20 dias, do mesmo jeitinho que você colheu lá na roça. Então, mais uma dica. E eu peço pra você partilhar esse vídeo. Pra que outras pessoas possam aprender a guardar o milho. De repente você tem um amigo, um parente, que tá esperando o teu milho ficar no ponto de pamonha Pra vocês fazerem uma pamonhada. Pra vocês reunirem em família. Pra vocês reunirem em amigos. E de repente, o milho chegou. Tá no ponto de fazer pamonhas. Mas o amigo não pode vir. O amigo tá trabalhando, tá viajando, mora longe. E aí o que você faz? Muitas vezes você perde o milho, porque passou. E aquele amigo seu não pôde vir. Essa técnica dá pra você esperar o teu amigo pegar a folga dele pra vocês fazerem pamonhas. Beleza, pessoal? É muito importante isso aí. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo aí. Tá bom? Eu desejo pra você a paz de Jesus. Que Deus abençoe você. A abençoe a família sua. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.